Irmãos e irmãs, a igreja celebra no mundo todo, no dia de hoje, a igreja de São João de Latrão. A igreja de São João de Latrão é a catedral do Papa. Ela é conhecida como a cabeça e a mãe de todas as igrejas. Padre, a capital do Papa, a catedral do Papa não é a igreja do Vaticano? A catedral do Papa não é a igreja de São Pedro? Não. A basílica de São Pedro é o local onde o Papa reside, é muito próximo de onde o padre reside. Mas a catedral do Papa, a catedral e a igreja mãe de Roma, é uma igreja conhecida como São João de Latrão. Todos os anos, todos os momentos antes de viajar, o Papa sempre vai à igreja de São João de Latrão. Tem uma imagem muito bela, um ícone, belíssimo de Nossa Senhora. O Papa vai próximo ao ícone, faz a sua oração. Quando ele retorna também, ele vai na igreja onde ele é o bispo, a catedral do Papa. Ele vai na igreja de São João de Latrão, ele faz a sua reverência à Nossa Senhora, faz a sua oração. Conta a história que quando os cristãos passaram a ter liberdade, no ano de 313, o imperador Constantino ofereceu aos cristãos um templo, que era conhecido como um templo pagão. Havia uma praça muito famosa em Roma e haviam pórticos muito próximos dessa praça, na entrada da praça. E nessa praça eram feitos negócios, vendas, aceitos jurídicos, todo tipo de negócio era realizado nessa praça. Então havia duas paredes, uma de cada lado e uma no fundo. Não havia teto, não havia uma parede de entrada, então havia essas paredes principais e havia uma praça. Lá havia culto pagão, havia os negócios que eram resolvidos. E depois o imperador ofereceu e deu para a igreja esse templo. Rapidamente foi construído o telhado, foi construído a entrada, uma parede principal, foi abençoado, colocado imagens de Nossa Senhora. E ali se tornou a primeira catedral de Roma. E até hoje é considerada como a catedral de Roma. A igreja principal da igreja católica. E todos os dias 9 de novembro a igreja recorda São João de Latrão, recorda esta igreja. Nós que somos católicos, nós temos uma graça muito grande de termos igrejas belíssimas. Acreditando ou não acreditando em Deus, qualquer turista que vai para uma cidade onde ela recebeu o evangelho, quando esse turista chega nessa cidade, ele visita uma igreja católica. A igreja católica seguramente está entre os locais mais belos do mundo todo. Quando uma pessoa, por exemplo, vai a Portugal, nós fizemos uma peregrinação a Portugal com um grupo de brasileiros e logo as pessoas já falaram do mosteiro dos Jerônimos em Lisboa. Belíssimo, belíssimo. Quando uma pessoa for ao Brasil, vai querer conhecer a parecida. Quando uma pessoa for à Itália, pode ser que nem sabe quem é Deus. Vai conhecer o Vaticano. Mas por que as igrejas, ou a igreja católica, ela é tão bela? Por que a igreja católica, ela é tão linda? E aqui entra algo que talvez nos decepcione um pouco. A igreja católica não é a nossa casa. A igreja católica é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Então o ser humano, ele sempre teve esse pensamento. Para Deus o melhor. Para Deus o mais bonito. Para Deus algo que seja sagrado. Algo que seja belíssimo. Algo que faça o nosso coração e a nossa mente rezar. Mesmo que nós nos sintamos bem na igreja e nos sintamos como na nossa casa na igreja. A igreja é a casa de Deus. Desde o antigo testamento, desde a época de Jesus, e o evangelho de hoje é belíssimo. É belíssimo. O templo, que não era uma igreja, igreja é quando nós encontramos uma luz. A luz vermelha que é onde mostra que tem Jesus eucarístico. Lá tem uma igreja. O templo judaico não era uma igreja. Mas o templo era um local de oração. E naquele período, no antigo testamento, até hoje entre os judeus, era costume que uma vez por ano, todos os judeus precisavam ir a Jerusalém. Era o período da Páscoa. Indo a Jerusalém, eles precisavam ofertar algo para Deus que tinha valor. Então, aqueles que eram mais ricos, ofertavam animais maiores. Quem era mais pobre, mais simples, ofertava um pardalzinho. As pessoas viajavam de longe para ir para Jerusalém. Precisavam de uma hospedagem. Então, aos poucos, ao redor do templo, começou a ter muitas casas que passaram a ser pequenos hotéis. Passaram a ter muitas pessoas que começaram a vender animais para o sacrifício. As pessoas que vinham do interior, vinham de outras cidades, não tinham a moeda de Roma. Então, passaram a ter câmbio. E aí, um dia, Jesus entrou no templo. Jesus viu tudo aquilo. E aí, tem um detalhe que é muito interessante. Jesus pegou cordas, torceu estas cordas e fez um chicote. O que o Evangelho quer dizer quando ele fala que Jesus torceu cordas e fez um chicote? Foi algo muito pensado. Às vezes, nós, por impulso, por agitação, nós tomamos atitudes firmes, duras, às vezes agressivas e nós, depois, nos arrependemos. Não. Jesus pensou, preparou o chicote e expulsou todo mundo do templo. Boi, passarinho, moedas, vendedores. Quem estava trocando dinheiro, expulsou tudo. E aí, vem uma das frases mais lindas de toda a Sagrada Escritura. Jesus diz, O zelo pela casa do meu Senhor me consome. O zelo pela casa do meu Senhor me consome. O zelo pela casa do meu Senhor me consome. Algumas pessoas poderiam dizer assim, Padre, como que eu vou amar tanto, me consumir pela igreja. Tem tanta coisa errada, tem tantos pecadores na igreja. Tem tanta coisa que eu não acredito, que eu não concordo. Veja, existe uma diferença entre a pessoa da igreja, com P maiúsculo, e as pessoas da igreja, com P minúsculo. Existe uma diferença entre a igreja e as pessoas da igreja. A igreja é santa, composta de filhos pecadores. A igreja é o próprio Cristo. A igreja não erra. A igreja é linda. A igreja é santa. Mas ela é feita de membros pecadores. Quanto mais conhecemos a igreja, mais vamos amá-la. E amando a igreja, quando nós vemos, percebemos coisas, que não estão de acordo com aquilo que Deus nos ensina, o zelo pela igreja deve nos entristecer. A igreja, ela não pode ser usada para propagação de ideologia política. Antes de entrar para o seminário, eu já vi padre usando camisa de partido político e dizendo o número que pessoas deveriam votar na eleição. E eu dizia, um dia eu vou ser padre. E eu vou pregar contra aquilo. E hoje estou pregando. O padre não é dono do ambão. O padre não é dono do altar. Ele não deve falar de política. Fala de política na casa dele, não da igreja. Porque as ideologias que muitas vezes são defendidas por pessoas da igreja, são aquelas que mais assassinam os cristãos. São aquelas que mais prejudicam a igreja. A igreja, a igreja e a palavra de Deus, ela deve ser usada para santificar a cada um de nós. Por isso, todas as vezes, vocês que são leigos, todas as vezes que vocês encontrarem ou verem alguma coisa na igreja, que vocês percebem que pode ser diferente. Uma vez, me recordo, estava no seminário. Disse para o meu diretor espiritual, olha, eu acho que isso pode ser diferente. Olha, eu acho que isso não é tão bom. E ele escreveu, e ele disse, Daniel, era seminarista, pega um papel e uma caneta, escreve aí o que você não concorda, o que você não acha que está bom. E eu escrevi. E ele falou, coloque isso na cabeceira da sua cama, e quando você for padre, faça diferente. Então, quando vocês perceberem alguma coisa que não está tão bem, faça diferente. Faça diferente. Participa da missa todos os dias. Faça adoração ao Santíssimo. Nós temos a preparação do sino, de onde as pessoas podem se expressar. Expresse a sua opinião. Existem três pessoas que contribuem muito para a igreja. Existem aquelas pessoas que contribuem para a igreja, dando a sua opinião. Isso vale muito. Existem pessoas que contribuem muito mais pela igreja. Aqui já é um segundo grupo. Aquelas pessoas que rezam pela igreja. Contribuem muito mais. E aqui existe o grupo que contribui mais. O grupo que está no mais alto nível daqueles que servem e ajudam a igreja. Aqueles que sofrem pela igreja. Aqueles que se tornam mártires, que consomem a sua vida pela igreja. E veja, quando nós estamos falando da igreja, nós estamos falando de Jesus. Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. É impossível. São Paulo diz que Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. É impossível separar a igreja de Jesus. O padre caminha para o fim da reflexão dizendo assim, graças a Deus aqui em Macau nós não temos tanto esses conflitos entre igrejas. Em Portugal nós já temos um pouco mais. No Brasil, muito mais. Se vocês forem para o Brasil, aqueles que já foram, tem muitas cidades, na mesma rua você vê 10, 5, 10 nomes de igrejas diferentes. É, padre? É a igreja de São João Batista, igreja de São Lázaro, igreja de São Pedro? Não. Igreja Deus é amor, igreja quadrangular, igreja universal do reino de Deus, igreja presbiteriana, igreja barranco sagrado, igreja última embarcação para o céu e também tem uma igreja católica. Existe uma igreja fundada por Jesus Cristo. Existe uma igreja que veio da época de Jesus. Igreja católica apostólica romana. A igreja que veio de Jesus, ela tem a legítima sucessão apostólica. Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Cisto, Higínio, Telésforo, Aguiteto, Eleutério, Paulo, Francisco. 266 bispos de Roma, um sucedendo o outro, sucessão ininterrupta. Que Deus nos ajude a amarmos a igreja, a falarmos, a rezarmos, mas também darmos a nossa vida, o nosso sofrimento quando isso for preciso. Música Música